O Ambev, em uma época, ficou muito clássico, de amassar os fornecedores e esticar muito o prazo de pagamento. A Nestlé, em uma época, também sofreu bastante com essas práticas. A gente apelidou de plantador de batata, nada contra os plantadores de batata. Não é que a batata, ela suga os nutrientes, aí você tem que mudar de área até voltar naquela área depois. Então, se você faz isso com toda a tua base fornecedora, você descampou e você perde tudo. Então, é um dano para a tua empresa, porque depois não recupera. As empresas que quebraram ou que foram prejudicadas não vêem tanto aquela parceria como estratégica. Às vezes, o nome é bom para estar lá, olha aqui meus clientes, tenho grandes empresas. Só que amassaram tanto a relação que não consegue gerar uma inovação ou trazer alguma coisa diferente. Como você vê hoje o equilíbrio nisso ao longo dos anos? Ainda tem muitas essas práticas, só de dar porrada? Tem, tem, tem sim. A questão da negociação, da barganha, isso sempre vai existir entre compradores e vendedores. Isso aí a gente não vai, isso é milenar e vai continuar sendo. A diferença é o como. Como você faz isso? De que forma você faz isso? Na verdade, você tem que buscar ganho de eficiência, ganho de produtividade, trazer o fornecedor para dentro de casa. Dá para fazer isso com todos os fornecedores, com todas as categorias? Não. Mas nas principais, sim. Nas estratégicas, sim. Nas críticas, sim. Nas complexas, sim. Então, quando você percebe que não adianta só você espremer, apertar do lado de lá, porque você pode criar um problema para aquele cara, para aquele fornecedor, que tem famílias trabalhando ali, funcionários, você tem uma questão social, você vai causar um problema. Isso é uma prática que existiu muito forte nos últimos 20 anos, vem acontecendo, existe ainda, mas acho que hoje a consciência também está mudando. Eu vou apertar, vou buscar lá o save, a economia, que é uma meta, a meta mais importante de compra, não podemos negar isso, mas o como fazer isso. Acho que essa é a diferença. Eu vou sentar com o fornecedor, eu vou entender, eu vou ser técnico o suficiente para montar uma estimativa de custo, para saber se a margem dele está abusiva ou não. Ou seja, você vai para o lado da inteligência do processo. Se eu sei que um caso muito comum na indústria automotiva e na aeroespacial, você vai lançar um carro, você não lança um carro amanhã, concorda? É, demora um bom tempo. No outro tempo, você tem um negócio chamado Should Cost Estimator, ou estimador de custo. Eu vou lançar um modelo de carro novo daqui a um ano, eu preciso saber quanto é para custar. Então, os engenheiros conseguem estimar, por exemplo, esse copo aqui, o que compõe o custo de um copo? O que compõe aqui a matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra indireta? E estimar a margem. Aí existe a margem, que é aquela margem adequada e a margem abusiva. Forçada. Forçada. A gente já encontrou em estudos de custo estimado margens de 150%, 200%, 300%. É, o que você faz numa negociação dessa? Não tem jeito. Aí você tem dados e fatos para sentar com o teu fornecedor e você, cara, olha, vamos... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, né? Ou seja, vamos chegar numa margem que faça sentido para o teu negócio e para o mercado. Então, ou seja, a forma de negociar, o como, eu acho que é isso que faz a diferença. Isso é muito legal. Quando, às vezes, você tem um volume importante, alguma coisa que você compra com relevância. Pode ser um serviço também com o teu fornecedor. Muitas vezes, a gente identifica isso e fala, cara, isso aqui está muito caro, não condiz com a realidade, não deveria estar praticando, sei lá, uma margem dessa. Mas, às vezes, até o próprio fornecedor tem dificuldade em encontrar essas oportunidades. Às vezes, não é só que ele foi no markup final e foi ele. Tem um monte de ineficiência dentro, na composição de custos, que você fala, tem alguma coisa errada aí dentro. Você acha que é um papel também do comprador apontar e sinalizar para a empresa ou ela tem que se virar sozinha ali? Ah, eu acredito que não. Eu costumo dizer que, hoje em dia, a gente não deve formar parcerias, a gente deve formar alianças estratégicas. Isso é possível. Isso não só está no mundo dos sonhos, não. Isso é possível até porque a gente faz isso na própria garagem, com os projetos, com os clientes, com os fornecedores. Eu acredito que, se você pode contribuir para que o seu fornecedor consiga administrar o negócio dele da forma mais eficiente, mais eficaz, com as melhores práticas, por que você não vai fazer isso? Por que você não deve auxiliar, ajudar, contribuir para que ele também se torne uma empresa com as melhores práticas de gestão? Porque isso vai trazer benefício não só para o seu fornecedor, como para você também. Porque ele pode estar, como você falou, transferindo todas as ineficiências para o preço. Todas as perdas de produtividade. Então, aí você fala de Lean Manufacturing, você fala de Six Sigma, você fala de uma série de coisas que ajudam. Custo de qualidade. Custo de qualidade, de retrabalho, devolução. Então, quando você monta uma aliança estratégica, sobretudo com os pequenos e médios, que não necessariamente têm essas melhores práticas, está contribuindo para ele, para o negócio dele, para que seja perene e para a relação que tem com você e a transferência desse benefício para você também. Então, ou seja, é o famoso ganha-ganha, o famoso wino-wino. Isso é possível. Muitas empresas têm essa preocupação de desenvolver os seus fornecedores. Não são todas, mas algumas fazem isso. Você lembra algum caso, assim, que vocês viram? Ah, sem dúvida. A gente já vê isso acontecendo, Mário, com a questão do ESG. Ou seja, a preocupação com o meio ambiente, com a responsabilidade social, com a governança corporativa. Existe o escopo 3. O escopo 3 é justamente o que envolve os fornecedores. Então, se você não tem uma preocupação de negócios sustentáveis com esse fornecedor ou prestador de serviço, você não vai conseguir bater suas metas de ESG. Então, de alguma forma, essa conscientização de que a gente tem que ter um trabalho que seja produtivo, eficaz, eficiente, e contribua para o sucesso do teu negócio, você não consegue fazer sozinho. Nenhuma empresa funciona no planeta Terra sem fornecedor. Então, é uma relação de interdependência. Então, a gente já vê, sim, algumas empresas preocupadas com essa cadeia. Vou citar um exemplo do Nordeste, que é a maior empresa, se você me permitir, de alimentos no Brasil, que é a Emídias Branco. A Emídias Branco tem um programa de ESG sensacional com seus fornecedores. E, parceria conosco, criou um programa chamado Supply Coach, que é uma plataforma de treinamento para toda a cadeia de fornecedores. para que o fornecedor possa se capacitar, a empresa inteira. Caramba! Desde o chão de fábrica até a diretoria. Então, você vê já esse movimento, e a gente também está contribuindo para isso. Isso é bem interessante. Muito interessante. E outras empresas estão se mostrando cada vez mais preocupadas com isso. Como eu vou capacitar o meu fornecedor? Sobretudo o pequeno e o médio. E aí, curtiu esse corte? Então, comenta aí o que foi de tão incrível para você. Bem que eu te espero na próxima live, hein? E aí, curtiu esse corte?